Estudo de mercado, conhecimento e muito trabalho foram os fatores que levaram a empresa a seguir ao sucesso. Conheça! Uma casa bem iluminada chama a atenção. Essa é uma das partes mais importantes do acabamento de uma obra. E em Sorocaba, o castelo das luminárias traz novidades nesse setor. Quando eu mudei o ano passado para Sorocaba, com a reforma da casa, nós tivemos muitos problemas com compra de material, mau atendimento, material fornecido errado pelo vendedor, procurava o produto na loja e não encontrava. Quando a gente finalizou a obra, eu conheci uma pessoa e surgiu a ideia de a gente começar um negócio para melhorar essa situação, para essa área de construção dentro da cidade de Sorocaba. A variedade do clássico à tendência de mercado. Além das luminárias e lustres, produtos para toda a parte elétrica da casa podem ser encontrados aqui. São três etapas, né? É a parte de infraestrutura, cabeamento e a parte de acabamento. Na infraestrutura e cabeamento é fácil de se vender porque o cliente já vem com o pedido pronto do eletricista. Na parte de acabamento, não. Até mesmo pela quantidade de material que existe, de tonalidade de cor, de diferente modelo, diferente tipo, tamanho. Falar em produtos para construção é falar de sonho. E a parte elétrica é uma das mais importantes. Por isso, escolher o melhor faz toda a diferença. Mas nem sempre cabe no bolso. O castelo das luminárias veio para quebrar esse tabu com preços diferenciados. Ambranji, justamente, essa vontade de ter o sonho. Como é que eu quero que a minha casa brilhe? Com a luz mais forte, com a luz mais flaca, com um plafon enorme, com um pendente mais delicado. Então, esse vai ser um dos diferenciais da castelo das luminárias. Até mesmo porque, além da quantidade de produtos que nós temos na loja, é a questão do preço. Nós vemos com um preço bem diferenciado para o mercado. A experiência de Fernando e sua filha com o atendimento fez com que ele pensasse exatamente o que queria na sua loja. Todos os colaboradores têm conhecimento em elétrica para que possam dar um respaldo consciente ao cliente. Esse ponto faz parte dos diferenciais da loja. São pessoas capacitadas para atender e explicar, dar um auxílio completo para o cliente do que ele realmente precisa comprar, do que realmente vai atender a necessidade dele na obra. Outro ponto-chave é o estoque completo. Se o cliente vê no monstruário, ele existe na loja para a compra. A partir da hora que o meu estoque é controlado por um sistema de informática muito bem organizado, a partir da hora que eu não tiver o produto no estoque, eu tiro ele automaticamente da exposição da loja. E novos projetos já estão vindo por aí. A visão empreendedora não para. Foi isso. A ideia é Castelo Luminária 2, filial. Se Deus quiser, até o começo do ano que vem. E novos projetos já estão vindo por aí.